Troféus e conquistas nos videojogos às vezes é divertido fazer, às vezes não. Em muitos casos ele é meio que divertido de fazer, mas quando tu olha você fala opa, eu perdi esse troféu e aí você vê que pra isso você tem que rejogar o jogo literalmente inteiro por causa de um itemzinho que você deixou de pegar ou por causa de uma simples coisa que você deixou de fazer e aquele troféu ele é perdível. E hoje nós vamos falar disso, dos troféus que você pode perder ou conquistas também que você pode perder e que você é obrigado a fazer tudo de novo meu amigo, é sofrimento né. Então deixa eu começar o vídeo, não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscreve aí no canal e vamos nessa. South Park Stick of Truth, que cara, esse aqui ele é bem complicado porque é um troféu que se você perder assim, em 5 minutos de jogo e você não souber que você perdeu isso, você precisa rejogar o jogo inteiro. Por quê? No South Park Stick of Truth você tem amigos né, você pode adicionar amigo nas redes sociais ali do jogo né e são no total 121 amigos. Entretanto, um dos amigos que é o Clyde, você pode fazer amizade com ele logo no começo do jogo, tipo você tem que fazer amizade com ele literalmente no início, ele é basicamente o segundo NPC que você vai falar do jogo. Se você não falar com ele, como segundo NPC, você for direto ali falar com o Cartman por exemplo, você já perdeu esse troféu tá. E aí qual que é o problema disso aqui? Você precisa ter 120 amigos no jogo pra você completar o troféu disso né, são tipo amigos coletáveis. E se você não falar com o Clyde no começo do jogo né, ele é um personagem que depois ele se estressa com você e ele te deleta da lista de amigos, mas ele te conta como amigo ainda dentro do jogo. Então você precisa falar com ele logo no início, porque senão ele vai ficar com raiva de você, que é algo da história e vai te deletar dos amigos, aí você não consegue ser amigo dele de novo. E se por algum acaso você perdeu isso, eu sinto lhe dizer, porque você tem que fazer o jogo todo de novo, porque o Clyde tá logo lá no começo e você precisa dos 120 pra completar, não só dele. Então você tem que recomeçar, falar com ele e zerar o jogo até completar os 120 amigos. Então é um negócio que se você avacalhar no iniciozinho, você já era, você perdeu, você tem que fazer tudo de novo e procurar todos os amigos coletáveis de novo. E tem amigo que você tem que fazer quest, fazer um monte de coisa pra você conseguir, não é fácil. Então você pode perder assim, simplesmente muito fácil isso aqui, se você não demora. E o jogo não te dá tipo pista de que você já foi amigo dele ou não. Você perde ele como amigo e você não consegue checar em nenhum lugar pra ver se você fez isso ou não. Porque, sei lá, às vezes você tá na metade do jogo e você fala, então eu vou voltar do inicio, né? E aí você não sabe, véi. E aí chega no final, você não foi amigo dele, você tem que jogar tudo de novo. Nós temos o troféu Convertionalist do Assassin's Creed 1. Esse troféu requer que você fale com a Lucy, que é uma personagem do jogo, todas as vezes. Ou seja, em vários momentos do jogo você tem que conversar com ela. E são diversas linhas de diálogos. Tem diálogos que você, tipo, não adianta falar só uma vez. Você precisa falar com ela até você esgotar todas as opções de diálogos. E, né, são, tipo, sete vezes, seis vezes ali que você tem que falar com ela. E você pode, às vezes, não liberar, não fazer todos os diálogos sem querer. Então, assim, o jogo não te mostra se você tá fazendo certo ou errado, se você tá progredindo ou não na conversa com ela. E se você deixou uma linha de diálogo, às vezes, sem falar com ela, você pode, sim, perder esse troféu. Simplesmente você não ficou conversando com essa NPC. E como é um negócio que você precisa fazer durante o game inteiro, isso, você vai precisar fazer durante o game inteiro. Conversar com ela de novo, caso você perca. O que é muito chato. Um troféu pra você ficar conversando com a NPC. Eu acho que esse cara tava sem ideia pra troféu aqui. Mais um daqueles troféus que o pingo de coisa que você faz errado já era e o jogo não te dá muita informação sobre isso. Nós temos o personagem, né, do Tales of Sinfonia, que é o Zelos. E ele tem ali uma série de coisas, né, que ele precisa fazer. Que é, tipo, obter todos os títulos desse personagem, né. Então tem várias coisas específicas dentro do próprio personagem que é pra você conseguir os títulos. Fazer algumas coisas em batalha, por exemplo. Achar algumas receitas com ele, enfim. Mas uma dessas é simplesmente chamada de Gigalow. Você precisa falar com todas as mulheres com Zelos dentro do game. Tem algumas ainda, tem umas ali que tem um rolezinho a mais pra você fazer. Mas, né, existem pontos do jogo que você não pode voltar. Então, né, você meio que fica ali perdido. Você não sabe se você conversou de fato com todas. E você precisa conversar com a última pra saber se você fez tudo certinho. O que, assim, qualquer errozinho, qualquer personagenzinha que você deixou pra trás, mano. Já é o suficiente pra você perder esse troféu e ficar tenso, né. Porque é JRPG, são jogos longos. Então, você não quer ficar repetindo só pra conversar com o personagem pra você desbloquear troféu. É estressante. Cyberpunk 2077 tem um troféu chamado The Devil. Que é um troféu que, cara, com o molezinho que você dá e o jogo, tipo, não te dá nenhum alerta sobre isso. Você perdeu. Se você, por acaso, não tiver algum save ou algum save próximo do final do jogo. Você vai ter que voltar no save mais próximo, né. Porque isso acontece numa missão, tipo, antes do final do jogo. É a penúltima missão do jogo. E que você precisa salvar um personagem. Que é o Takemura. Que é um personagem bem da hora, inclusive, no jogo. Muita gente nem sabia disso. Mas, ao invés de você seguir o caminho que a Quest tá te mandando. Você vai ter que fazer um caminhozinho um pouco diferente ali. Pra você encontrar o Takemura. E assim você auxiliá-lo. Caso você ignore isso, né. Você não vai conseguir este troféu. Porque você não o auxiliou. Não ajudou ele. Não salvou o Takemura aí, né. Então, é um troféu, assim, que ele não te avisa em nenhum momento do jogo. Ele não te dá, tipo, ah, o secundário dessa missão, não. Você, se você não explorou o suficiente. Se você não fez um caminho oposto que o jogo tá te mandando. Você vai perder isso aqui. E aí você vai ter que voltar lá atrás. Se você tiver um save lá atrás. Se não, meu amigo. Vai ter que jogar um bom pedaço do jogo novamente. Pelo menos, sabe? A banca deixa você fazer múltiplos slots de save. Arquivista do Dying Light 2. E esse foi o troféu que, quando eu olhei, assim. Que, geralmente, eu chego na metade do jogo. Pra eu poder ler, às vezes, a lista de troféus. Porque, pô, às vezes eu leio a lista de troféus no começo do jogo. Eu não sei o que é algumas coisas ali. Eu fico perdido. Mas, quando você chega na metade do jogo. Que você vai dar uma olhadinha na lista. Você já começa a entender o que é pra você fazer algumas coisas. E aí eu me deporei com o Arquivista. Que, quando eu vi, eu falei. Beleza, né? Eu nunca mais vou platinar esse jogo. Vou jogar aqui novamente. Porque eu não vou voltar o jogo tudo de novo. Só por causa desta pagaça, né? Você tem as memórias ali. Os mementos que são coletáveis do game. São 117. Então, é um número coletável meio expressivo. Mas, algum deles são perdíveis. E um deles está no prólogo. Justamente, é 5 minutinhos de jogo. Se, por acaso, você perdeu esse coletável nos primeiros momentos do jogo. Você já era. Você não pode voltar para pegá-lo. Você precisa recomeçar o jogo todo de novo. E não adianta. Porque o prólogo você não pode fazer no New Game+. Então, você tem que começar literalmente um jogo do zero. E coletar 117 de novo. Tudinho, se você quiser fazer essa conquista. Foram algumas outras conquistas desse jogo. Que são bem apelonas, né? Bem enjoativas, de certa forma. Mas, o arquivista é um negócio que se perdeu, meu amigo. Você provavelmente vai estragar sua platina. Você vai perder muito tempo para correr atrás dessa bagaça aqui. Temos aqui a conquista chamada A Starfish is Born. Do High on Life. Esse joguinho aí, né? Dos criadores de Rick e Morty, inclusive. É bem engraçadinho. A gente trouxe até uma review aqui no canal. Um joguinho bem bacana. Ele tem esse troféu aí. Que você tem que transformar um NPC do jogo. Meio que numa estrela, né? Numa pessoa famosa. Ele é tipo uma pessoa que fica ali na rua. E você pode comprar, tipo, um tamborzinho para ele. Ele vai ficando famoso por causa disso. É bem engraçado, né? E o troféu ali significa que você vai deixar ele tão famoso. A ponto de que você vai ver ele na TV. Quando você vê ele na TV. É porque ele ficou famoso. E o troféu vai aparecer. O grande problema desse troféu é que ele é meio bugadão. E você precisa fazer com muita calma. Então, tipo, você tem que derrotar os chefes principais do jogo. E ir fazendo passo a passo a quest. E o jogo não te fala em momento nenhum. Então, tipo, você faz umas coisinhas do jogo ali. E aí você vai e compra a bateriazinha para esse personagem. Aí você derrota não sei quantos personagens. E você vai até ele para ver. Aí você vai e derrota outro personagem. E volta lá para ver. Aí você vai e derrota outro chefe principal. E volta lá. Então você tem que ir fazendo de pouquinho em pouquinho. Conforme você progrede no jogo. Dependendo se você der a bateria ali para ele. O instrumento musical para ele muito cedo. Isso pode bugar o troféu. Não vai avançar. Se você der muito a frente também não vai funcionar. Então é um troféu que você perde. Porque ele é meio bugadão mesmo. E aí você tem que fazer tudinho. Porque é só lá no final do jogo que ele vai ficar famoso. Então você precisa rejogar o jogo todo de novo. Senão, já era. E por hoje nós temos o nosso querido Elden Ring. Que tem um troféuzinho que se você perder. É uma coisinha única. Que se você perde. Você tem que jogar até quase a metade do jogo de novo. Embora Elden Ring tenha um fator replay bem bom. O que não é tão sofrimento. Dependendo do jogo. Ainda assim. É o único troféu que me impediu. Inclusive. De não pegar todas as conquistas de Elden Ring. Na primeira jogatina. Tudo bem que você tem os finais lá. Mas você pode fazer um esqueminha ali. Que você pode pegar todos os finais. Na primeira vez que você joga normalmente. Mas existe uma armístia. Chamada Boat of Grand Saks. Quem você pega lá na cidade do game. Entretanto né. Se você não pegar ele na cidade do game. Mais pra frente. Pro final. Essa cidade vai mudar. E você vai perder grande parte dos acessos. Que você tinha a ela. Inclusive. O Boat of Grand Saks. Então essa armístia aí. Que é bem massa. Inclusive. Ela é bem perdível aí. E você vai precisar rejogar. E chegar na cidade. Tudo de novo. Ou ir no corredão ali. E pegar. Essa armístia. Pra ganhar o troféu. De todas as armas. Pois é. Um troféuzinho. Que tu perde. Se der mole aí. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no Popovies. Até a próxima. E tchau. E tchau.